E a partir daí criaram um grupo de folclore que teve a sua primeira participação no dia 29 de junho de 1967 no seminário maior, portanto, é hoje o seminário de Porto Alegre. Foi a primeira demonstração que tiveram que dar uma fotografia dela e, de facto, também alguns elementos. Havia até um cartaz que na altura foi feito para anunciar a própria participação do grupo. Portanto, isto foi em 1967.